e aí pessoal serve produções aqui com mais um novo vídeo e hoje nós vamos falar um pouco sobre a fulica fulica é esse bichinho aí mesmo que você está vendo este bichinho tem o nome popular de caramujo gigante africano ou caracol africano é uma espécie de molusco originário da onde gente da áfrica bom ele foi introduzido no brasil aqui né como iguaria porém essa modinha não pegou muito legal não pessoal então né famoso escargot então muitos criadores aí sem noção largaram da natureza e o que aconteceu isso virou uma praga isso é uma praga horrível que ataca aí implantações e transmite doenças porém né tem em alguns lugares do mundo ele é usado como terapia cara que isso terapia isso mesmo segundo o alion esloto eslotecnocova é um nome bem difícil de pronunciar porém é um cara rosto né ele jura que esses molusculos têm propriedades anti rugas então você pega um caracolzinho não desce deixar caminha em sua cara vai melhorar rugas atenção garotas que veem os meus vídeos tá vendo são raras mas as que assistem vão saber agora o segredo contra as rugas e é isso aí pessoal gostou curtiu dá aquele velho like e se inscreve em nosso canal isso é muito importante para nós obrigado